Vamos lá, as inscrições então, elas vão até o dia 31 de julho, até o final do mês, então se você é apaixonado aí por esse mundo de robótica, né, uma área muito bacana, não perde então, as inscrições vão até o final do mês e pra se inscrever, Nicole, é muito fácil, a gente disponibiliza aí o link pra vocês, tá bom? É tudo pela internet, é no www.institutocampuspari.org barra inscrição de alunos, no coube o link todinho aí pra vocês, mas a gente passa o endereço novamente, institutocampuspari.org.br barra inscrição de alunos, mais de mil vagas, Nicole, estão sendo oferecidas em 12 regiões, tem 12 laboratórios espalhados aí por todas as regiões administrativas aqui do Distrito Federal, Então, são 90 oportunidades presencialmente em cada laboratório e 30 vagas também pra você estudar online, na sua casa ali, mas é melhor presencialmente, né, dá pra aprender ali na prática realmente, colocar a mão na massa. Quem pode participar, Nicole? São alunos de 12 a 20 anos, precisa estudar na rede pública de ensino ou ser bolsista aí em alguma escola particular. E quem é menor de 18 anos, a mãe, o pai ou o responsável vai receber um e-mail pra assinar ali os termos, né, os termos de aceite. Pra você garantir a sua matrícula, o seu pai, sua mãe ou seu responsável precisa devolver esse e-mail então assinado, sabendo tudo certinho, então já avisa aí pro seu pai ou pra sua mãe pra dar uma olhada na caixa de e-mail, mas lembrando que as inscrições já terminam no final do mês, no dia 31 de julho. Esse projeto, Nicole, é muito bacana, chama Include e ensina os alunos a fazerem o quê? A construírem robôs ali por meio daquela impressora 3D, a gente já viu casas, né, sendo construídas por essas impressoras 3D, a tecnologia é incrível, então quem sabe você aí tem um filho, a partir dos 12 anos, pode se tornar aí um grande profissional nessa área de tecnologia, além de participar também de batalhas de drones, enfim, essa área é muito extensa e dá pra aprender muita coisa. Até o momento, esse projeto já capacitou mais de 2 mil alunos em regiões, como por exemplo, Plano Piloto, Sol Nascente, Ceilândia, Samambaia, Gama, Estrutural, Café Sem Troco, Santa Maria, Recanto das Emas, Paranuá e Itapuã, Nicole. Então é um projeto muito bacana, repetindo o serviço, caso você tenha ligado agora no nosso Balanço Geral Manhã, gosta de robótica, quer aprender um pouco mais sobre essa área, então acessa esse site que a gente coloca novamente pra vocês aí na tela, as inscrições vão até o dia 31 de julho, Nicole, e são mais de mil vagas, boa sorte, é com você. Quase que eu não dou conta que tava com vontade de rir, conta da Jéssica Martins. Tá certo, essa equipe é toda assim, gente, ó, essa leveza, essa alegria todas as manhãs, né, e que isso chegue até vocês também, né, que é isso que a gente quer, porque eu falo, né, Jéssica, que TV não é só imagem e som, TV é energia, e a gente quer sempre passar essa energia positiva pra vocês aqui todas as manhãs, muito sorriso pra que você comece o seu dia, ó, sorrindo também.